ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Idosa é despida e assassinada no Mauazinho, na zona leste da capital. Criança morre afogada em uma caixa d'água no Tarumã. Homem é preso suspeito de estuprar a própria filha no Educandos, na zona sul de Manaus. A polícia apura a denúncia de que dois meninos teriam sido envenenados pelo pai na zona norte. E vacinação contra o sarampo é reforçada em Manaus. Cinco casos suspeitos são investigados. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Boa noite. Duas mortes foram registradas na manhã desta segunda-feira na capital. Em um dos casos, uma idosa de 67 anos foi encontrada despida e morta na cama dela, no Mauazinho, na zona leste da capital. Quem encontrou o corpo foi a irmã da idosa. Quando eu entrei lá, que eu olhei, eu vi ela estirada de lá mesmo e eu dei um grito e voltei passando mal. Francisca Bernardes da Silva foi encontrada nua em cima da cama da casa onde morava no Mauazinho, na zona leste da capital. A idosa morava na casa com um filho paraplégico. Ontem à noite ela ainda chegou a comentar com a irmã que hoje acordaria mais cedo para levar o filho ao médico. Qual foi a última vez que a senhora chegou a vê-la com vida? Falou esses dias com ela, vocês falaram? Noite, amor. Essa noite. Ela estava conversando aqui comigo. Ela disse, mano, hoje eu vou dormir cedo, porque eu estou com o som de tempo que não durmo. Aí eu vou dormir, vou tentar dormir, porque o meu filho está já melhor, né? E tinha que levar ele hoje no médico, tinha consulta. E hoje eu vou dormir cedo. Digo, tá bom. Tá, mano, é mesmo. Aí ela entrou para lá e eu me entrei para cá e fui dormir. Mas é isso, mano, pelo amor de Deus, minha irmã morta. Peritos disseram que encontraram apenas um corte no braço da vítima, mas vão aguardar o resultado do exame de necrópsia, que pode apontar se a idosa sofreu algum tipo de violência. A polícia também recolheu o celular de Francisca, onde continham mensagens enviadas ainda na noite de ontem. Também na manhã desta segunda-feira, na área do Manoa, zona norte da cidade, Gerson Roque, de 37 anos, foi morto com três facadas durante uma briga com um homem identificado apenas como Francisco. Os dois moravam neste centro de reabilitação para viciados em drogas e álcool e brigaram depois que Francisco chegou embriagado no local. Todos esses fatos serão verificados para que a investigação possa prosseguir com o sucesso. Esses detalhes de mensagem, de quem ligou, quem não ligou, tudo isso será investigado. O suspeito fugiu, mas a delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Uma criança morreu afogada no domingo em uma caixa d'água aqui na capital. Os detalhes com a repórter Marquise Pereira. Isso mesmo, a menina estava brincando na caixa d'água da casa onde ela morava e acabou morrendo afogada. A mãe disse em depoimento à polícia que chegou a perceber que a criança estava vomitando. Correu para socorrer e levou a menina até a UPA, ali do Campos Salles, na região do Tarumã. Mas ela já chegou sem vida. O caso é apurado pela polícia civil. Eu volto com você no estúdio. E a polícia civil do Amazonas instaurou um inquérito policial para apurar a denúncia de que dois meninos de 11 e 12 anos teriam sido envenenados pelo pai no fim de semana. Entre as informações é o repórter Valdir Adriano. Marcela, no último sábado, duas crianças deram entrada no hospital 28 de agosto com suspeitas de intoxicação por medicamentos. Elas foram trazidas até a unidade hospitalar pelo chefe do pai da criança. Há suspeitas de que elas tenham ingerido esse medicamento de forma acidental, mas esse caso também está sendo apurado pela equipe da delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. É a titular da especializada que nós vamos conversar agora. Como é que está esse caso atualmente? Como é que está sendo investigado essa intoxicação dessas crianças? É, porque chegou na delegacia no sábado com a notícia de que teria sido suspeita de envenenamento. E após as diligências feitas pela equipe de plantão, a delegada plantonista identificou que na verdade se tratava de intoxicação por medicamentos e que esse pai toma remédio para pressão e antidepressivos e teria sido levado por uma pessoa que estava onde ele morava, próximo ali, porque apresentava um comportamento estranho, 28 de agosto e as crianças ao hospital da criança da Zona Sul. Após as diligências foi identificado que esse pai toma esse remédio controlado e que possivelmente essas crianças ingeriram. O que está sendo apurado são as circunstâncias em que essas crianças ingeriram esse medicamento, se foi ministrado pelo pai ou se as próprias crianças tomaram. Até os esclarecimentos, estão sendo feitos os procedimentos junto à DEPCA sobre esse caso e eu volto com você ao estúdio. E ainda não há prazo para a conclusão das obras lá na Djalma Batista. A ideia da Prefeitura era finalizar os trabalhos hoje, mas não conseguiu. E assim que essa obra for finalizada, começam outras nas ruas do entorno. Máquinas trabalham na substituição da rede de drenagem. Mais de 100 homens da Seminf se revezam desde a última sexta-feira, quando as obras começaram. Apesar de não ter dado um prazo, a intenção inicial da Prefeitura era entregar a obra aqui da Avenida Djalma Batista hoje, só que imprevistos impossibilitaram a finalização do trabalho. Um muro de concreto de aproximadamente 3 metros e meio, com 40 centímetros, de mais de 40 anos, que estava inclusive dando base à rede antiga de drenagem aqui na Djalma. Então nós tivemos que fazer a sua retirada. A Amazonas Energia também teve problemas aqui estruturais para retirada de postes. Nós tivemos aqui também chuva. Isso vai fazendo com que o nosso cronograma atrase um pouco. A obra está com mais de 50% concluída, mas por enquanto ainda não há prazo para o término dos trabalhos. Hoje a Prefeitura disse que assim que a Djalma Batista for liberada, serão feitas outras obras no entorno. Já iniciamos aqui a desvio desta rede também, para retirar o igarapé e a drenagem debaixo do posto, debaixo da rede de lanchonete e também da Djalma. Nós vamos fazer aqui uma obra à altura do que espera a cidade de Manaus, do que esperam os comerciantes aqui, para que a gente tenha aqui uma solução definitiva. O trânsito na Avenida Djalma Batista, sentido centro-bairro, estava tranquilo até a rua parar. Depois, o motorista que precisava entrar nas ruas Rio Jutaí e Rio Madeira, para ter acesso a João Valério e seguir novamente pela Djalma Batista, enfrentou congestionamento. Além da faixa azul liberada nos dois sentidos da Avenida Constantino Nery, os motoristas podem também seguir livremente pela faixa azul da Avenida Torquato Tapajós, nos dois sentidos da via. A seguir, lei trabalhista reduz fraude no seguro-defesa no Amazonas. E em Manaus, a vacinação contra o sarampo é reforçada. Cinco casos são suspeitos e investigados. Já, já. Tchau. 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 Tchau.